E que fino é o bacon de frango, família? Você morreu? Vem dia sem cagar, tá maluco, eu cago todo dia, graças a Deus, mano. Pô, cagar é muito bom, mano. Por isso que dar o cu deve ser maneiro. Porque cagar, pô, cagar é gostosinho, mano. Quando sai aquele cocô bom, ele colocou bom. Nem muito duro, mas também nem muito mole, é gostosinho de sair do teu cu. É gostosinho. Entrando deve ser igual também, ou não? Tem alguma coisa? Para não dizer se... se procede?